Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Muitos pescadores têm dúvida de como achar o famoso drop, loop ou degrau aí para a pescaria ficar muito melhor aí de gighead, né? Geralmente é onde o peixe vai bater. Eu fiz questão de mostrar como que eu faço para encontrar esses drops e acredito eu que vai ser mais fácil aí para vocês, ajudar vocês nas pescarias de vocês. Vamos lá comigo, vamos ver como é que eu faço. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a gente. Então, ó, dá uma olhada. Tem uma boia verde lá e tem uma boia vermelha bem aqui atrás da gente. Entre as duas boias, o rio faz isso, ó. O rio faz isso. E a fuga. Então, entre as duas boias, o rio afina. Porque o que significa a boia? É a demarcação para o navio ou para a embarcação que tem calado mais fundo, dizendo assim, você tem que navegar entre as duas boias. Então, você tem aqui, ó, entre as duas boias, ó, o drop aqui, ó. Entre as duas boias, você tem aqui 13 metros. E se você correr para a boia, ele tem esse drop, tá vendo? Ó, ele... Eu vou, eu vou em sentido a boia, eu sei agora como ele vai começar, ele tá com 13 metros, tá? Tá com 13 metros. Você vai ver que ele vai começar a ficar raso. Ou seja, a gente vai em sentido no drop. É ali, nesse drop, que o peixe fica ali esperando o peixinho passar. Ele vai começar a ficar raso, ó. Vai de 13, você vai ver que ele vai começar a ficar raso, ó. Ó, vai subir, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção aqui. Vai subir, ó. Tá chegando na boia, tá chegando na boia, ó. Olha lá o drop aí, ó. Olha o drop aí, tá vendo? Ó, ó. Olha o drop aí, ó. Tá vendo? Ó. Vai ficando raso, tá vendo? Aí chegou no patamar. Já foi para 5 metros, tá? Aqui é o cume do drop. Então, quando você joga a isca lá e vem trabalhando, aquela isca passa aqui, ó. É geralmente onde o peixe pega a tua isca. Certo? Então, eu mostrei na prática o que é um drop. E uma forma de você encontrar eles, né? Através das boias. Tem lugar que você não vai ter boia. Porque não tem navegação de navio, então não tem boia. Mas sempre vai ter o drop. É só uma questão de você analisar e encontrar esse drop. Gostaram? Espero que tenha gostado. Espero de coração que ajude vocês aí. É bem simples o drop. É isso mesmo que vocês viram aí. E o peixe realmente fica ali, ó. Amufladinho no drop, esperando o peixinho passar. Pra poder pegar. Espero que isso venha ajudar vocês. Não esquece de deixar aquele joia pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho